Dá a ideia aí pra onde você vai, moleque. Pra baixada. Pra pista? Pra pista. Vai pra pista, pô. Ei, papo reto, irmão. Ele chorou que é carinhoso, velho. Salve, rapaziada. Algumil Grau aqui, começando outro videozão pra vocês. Hoje, pela primeira vez, esse moleque aqui, ó. Pra quem não conhece ele, conta aí quem tu é, moleque. Menemil Grau. Menemil Grau. E vai pra onde? Ai, tu quebra meu capacete, moleque. Pronto, vai. A Baixada é uma rua, eu sei. Mas vamos pra Baixada. Vai pra pista do Grau, moleque. A pista do Grau, eu falo que é a Baixada? É, a Baixada, ué. Tá sabendo mesmo, de verdade. Papo reto. Fala aí pra onde você vai. Eu vou pra Baixada hoje e a Malu vai andar de moto. E o Grau, você tem coragem de mandar um Grau na garupa? Na garupa, eu deixo. Você tem coragem? Na garupa, eu deixo. Dois de noite vai levar o Nenê pra pista aí pela primeira vez, mano. Pela primeira vez mesmo. Minha filha já foi, seu irmão já foi, né? Não, eu vou direto, né? Irmão do Nenê, mano, já aconteceu mil fitas com ele na pista, que nem pode falar aqui, Nenê. E eu quero falar umas coisas... Eu falo aí, não pode não? Não pode, não pode. Só umas coisas... O Nenê é cheio das ideias, mano. Deixa aquele likezão já no início do vídeo, mano. Mas deixa o like agora, rapaziada. Deixa o like, mano. Tá ligado? Incentiva a gente a trazer mais vídeos pra vocês, tá ligado? Incentiva o canal crescer, entendeu? Então, mano, não paga nada pra deixar o like, clica aí, mano, deixa aquele likezão, certo? Vamos pra pista. Que leque desse daí, rapaz? Eu vou desistir de levar pra pista, mano. Eu vou passar por aqui. Não, moço, passa por aí não, vai cair, se a gente vai brigar comigo. Fala a verdade agora. Chegamos na pista. A pista é boa. A pista é boa? Tá aprovada? Tá. E a pergunta que não quer calar, você tem coragem de mandar o grau na garupa? Não tenho. Mas eu não tenho, não. Então, bora ver. Então, bora ver. Todo cagado, vai ficar todo cagado. E tu o quê? Eu porque também é o que tem. Vai. Vai dar briga agora. Todo cagado, melado. Melado de bosta. Todo cagado é você. Melado de bosta. Vai ficar melado de bosta. Chuta aqui que você não vai beber, porque ele vai se pedir bem sofrido. Mal chegamos, já tá dando briga, rapaziada. Bosta é você, seu bebeu. Bosta é você, todo cagado. Todo cagado é você. Vamos parar, gente. Dá uma pausa aqui pra você olhar essa pista aqui, ó. Deserta. Vai onde, nenê? Onde ele já tá, mano? Tá testando a pista aí? Tô. Só testando te dar pra fazer uma caminhada. E aí, é boa pra fazer caminhada também? É. Pista aprovada aí pelo nenê por grau pra fazer caminhada. Esse moleque, velho. Rapaziada, como você tá vendo aí, pista deserta, família. Melhor local aqui que nós temos pra empinar, mano. Porque aqui na minha quebrada não tem autônomo. Não tem local apropriado. Melhor local que nós temos pra empinar, rapaziada. Pra empinar, pra nós fazer o que nós gostamos mesmo. Porque, mano, na minha quebrada não tem autônomo. Não tem espaço liberado, certo? Primeiro de tudo, nenê. Fala quantos anos você tem aí. Seis. Seis. Você tem coragem de empinar mesmo. Na XC 660. Sim. Verdade? Mas tudo mais parece que tá triste. Verdade, mas eu queria ir logo agora. Vamos lá, rapaziada. Foi desenrolar um grau com esse moleque aqui, mano. Tu segura, hein, bicho. Você segura, hein. Se arrastar, eu vou tirar a mão. Não. Mão no chão, não. Só vou mandar aquele grauzinho de leve com o Nenê pra ele, mano. Já aprendendo de pequeno como é que funciona, certo? Vou dar um grauzinho aqui com ele de boinha, rapaziada. Um grauzinho leve. Sem risco de queda, entendeu? Só pra ele já pegar a adrenalina, filho. Vê se ele tá segurando forte. Segura forte. Ó, segura forte, tá? Segura forte que agora não vai mandar mais grau. Beleza? Segura. Vai, aperta. Mano, ele falou que pra mim quer mandar um grau de frente a Malu pra largar de ser benção. Que a Malu falou que ele não tinha coragem. Vai, segura. Mano, apertado, meu irmão. Mano, esse moleque aqui já cresce como? Aprendendo a empinar, filho. Mandar um grauzinho com ele aqui subindo, rapaziada. Que a Malu pega menos grau. Entendeu? E ele cansa menos os braços. Que agora não já mandou dois grauzinho descendo. Pá. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. E aí, rapaziada. Vamos ver como é que tá o nenê. E aí, representou ou não representou no grau? Representei. Olha pra cá, moleque. Representou ou não representou? Representei, falou. Ficou com medo? Não. Não? Ficou com medo? Foi meu filho que não deixou eu tirar a mão. Não, esquece. Você queria que eu empinasse e tirasse a mão? Se eu deixasse tirar a mão, você tira? Tira. E manda um salvinho ainda? Não vai tirar a mão. Vai não, nenê. Vai não. Esse moleque, ele queria que eu mandasse o grau e ele tirasse a mão, mano. Olha só. Sem juízo. Sem juízo. O pior é que o moleque tem talento, rapaziada. Mano, ano passado, quando ele pegou a bicicletinha dele, mano, ele aprendeu a andar tipo assim, na tora, mano. Ia pedalando e cair pra um lado, cair pro outro, sem medo. E, mano, aprendeu rapidão. E detalhe. Ele não aprendeu a frear. Aí ele ia e, ó, se jogava no chão pra parar. Ele jogava a bicicleta no chão e saia correndo. Mas aprendeu rapidão, né, nenê? Ó, é porque naquelas vezes, na hora que eu virava, eu já caía. Deixa aquele likezão, rapaziada. Nenê aí já mandou aquele grauzão que é pra aprender, mano. Crescer, aprender e empinar. E agora nós vamos fazer mais. Já é pra crescer, mano. Aprender e empinar daquele jeitão. Certo, família? Deixa o likezão. Se inscreva no canal. Quem não for inscrito, ativa o sino pra não perder nenhuma notificação. Certo? Tchau, tchau. E aí 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 E aí